Adiamento de Fernando Pessoa Depois de amanhã? Sim, só depois de amanhã. Levarei amanhã a pensar em depois de amanhã. E assim será possível, mas hoje não. Não, hoje nada. Hoje não posso. A persistência confusa da minha subjetividade objetiva. O sonho da minha vida real, intercalado. O cansaço antecipado é infinito. Um cansaço de mundo para apanhar um elétrico. Essa espécie de alma, só depois de amanhã. Hoje quero preparar-me. Quero preparar-me para pensar amanhã no dia seguinte. Ele é que é decisivo. Tenho já o plano traçado, mas não. Hoje não traço planos. Amanhã é o dia dos planos. Amanhã sentar-me-ei à secretaria para conquistar o mundo. Mas não conquistarei o mundo depois de amanhã. Tenho vontade de chorar. Tenho vontade de chorar muito, de repente, de dentro. Quando era criança, o circo de domingo divertia-me toda semana. Hoje só me diverte o circo de domingo. De toda a semana da minha infância. Depois de amanhã serei outro. A minha vida triunfar-se-á. Todas as minhas qualidades reais de inteligência, lido e prático, serão convocadas por um edital. Mas por um edital de amanhã. Amanhã, hoje, quero dormir. Redigirei amanhã. Por hoje, qual é o espetáculo que me repetiria a infância? Mesmo para eu comprar os bilhetes amanhã. Que depois de amanhã é que está bem o espetáculo. Antes não. Depois de amanhã. Terei a posse pública. Que amanhã estudarei. Depois de amanhã, serei finalmente o que hoje não posso nunca ser. Só depois de amanhã. Tenho sono, como o frio de um cão vadio. Tenho muito sono. Amanhã, te direi as palavras. Ou depois de amanhã. Sim, talvez, só depois de amanhã. O por vir. Sim, o por vir. Eu espero que você venha gostando das nossas poesias. Essa maravilhosa poesia vem de Fernanda Pessoa. Se você vem apreciando, aproveite para se inscrever em nosso canal. Ficaremos muito felizes da sua presença por aqui. Forte abraço e até a próxima. Tchau.